E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o décimo terceiro episódio daquela nossa mini-semi-saga, mais que maluca, jogando Modsinders de Dark Souls 3. Estou jogando aqui no PC, personagem da vez. Ele mesmo, bala juquinha de vocês. E é o seguinte, em off, fiz algumas coisas, algumas alterações do personagem. Pode perceber que eu coloquei a skin de Mad Warrior, do Guerreiro Louco, do Dark Souls 2, tipo Predador. E hoje também vamos mudar o estilo da Build, porque eu descobri a Câmara da Rosária no episódio passado e lá, com a língua pálida, dá para trocar a Build, certo? Para realocar os pontos de atributo. Então, eu coloquei agora o estilo de pura força. Coloquei a força em 30, está mostrando 36 ali, porque eu estou com o anel de cavaleiro, que aumenta mais 6. E para usar armas de força, tá? Eu coloquei a Meat Cleaver, que é um cutelão, a cortadora de carne, lá do Demon's Souls, que a gente pega no assentamento de mortos-vivos, bem no começo, onde pegava aquele escudo pequeno de couro, nessa versão do mod Seeners. É uma arma que vai ficar maravilhosa. Ficou com a escala S em força, com a joia Blunt. E 192, mais 337 de ataque, dando um total de 529 nessa configuração. No mais 4 apenas, hein? Então, está violentíssima. A armadura, eu voltei para a armadura de urso e o elmo de barril. E os anéis estão o Tenté de Cálice, que coloca envenenamento, símbolo do Penitente, Clorant Ring e o anel de cavaleiro. E como prometido, vamos fazer o quê? Vamos fazer o Lago Ardente hoje. Só que, em off, também eu dei uma adiantada na quest da Anri e do Horace. Eu conversei com eles em Firelink Shrine. Com a Anri e com o Horace. E aí, já conversei a primeira parte da catacomba de cartas. Com a Anri. Eu falo que eu não vi Horace ainda. Mas o Horace já está ali embaixo. Para a gente poder continuar a sua história. E outra coisa que eu fiz em off. É aproveitar que eu já tinha pego toda a armadura do Cabeça de Cebola. Com o Pats no episódio passado. E já entreguei lá no poço. Da Capela Purificadora. Tá bom? E aí, eu já adiantei por quê? Fica melhor aqui para deixar o vídeo mais dinâmico. Não é verdade? Então, vamos continuar. Lá, Lago Ardente. Chegamos com forte emoção. Lá no fundo, eu já percebo que tem o baúzinho. Deve ser o Mímico. Ainda tem o Kukri? Tem o Kukri ainda. Kukri está aqui. E o Demonião está lá embaixo. Eu vou tacar Kukri. Eu precisava comprar umas Kukri. Será que esse Demonião... Sangra? Vamos ver se ele sangra. É agora. Acho que não, hein? Sangrou. Mas ele tem uma resistência bem alta. Até chegar ao máximo ali da barrinha dele demora. Aê! Acordei o Mímico. O Mímicozinho está acordado. Tem o esquema aqui que é muito interessante. De colocar um contra o outro. Vamos ver se vai dar certo. A intenção é que o Mímico ataque o Capiroto. Cadê o Mímico? Morreu, ué? Achando que o Mímico morreu. Não entendi nada do que que aconteceu. O que que houve? O Mímico dormiu de novo? Ué? Como assim? Por que que ele dormiu de novo? Nunca vi isso acontecer na vida. Esse jogo está louco. Era para ele ter me ajudado com o demônio. Obrigado, hein, Mímico. Parabéns, hein? Olha! Não me deu a Dark Blade. Me deu o Great Shield of Glory. 100% de redução de dano físico. 85% de todos os tipos de elementos. E 78% de estabilidade. Maravilhoso. Precisa de 40% de força para empunhar. Daqui a pouco eu posso empunhar. Ganhei uma Fire Seed. Uma sementinha de fogo. Que maluquice. Ih. Já tem mais um aqui embaixo. Eu vou tentar dar o plano de ataque. Tome plano de ataque, meu querido. Essa arma está bem fácil passar, viu? Acho que o Pura Força está show. Ih. Temos um problema. Pessoal, aqui revive. Caveirovos que revivem. Semi-travadinhas. Incenso de ritual. 10. Bom demais. Ninguém me seguiu. Ih. Quem é você? Crestfallen Merchant. Ele está com aquela armadura de aço. Parece do... Tarkus. Do Dark Souls 1. Ofertas. Eu posso comprar coisas dele. O que eu gasto aqui? Almas. Ele vende a Great Sword. O Machado Grande também. Toda a armadura de aço. É a que ele está usando mesmo. E os buffzinhos. Tem Black Fire bom também. Que é bom. Vou comprar algumas. Green Blossom. Que é sempre bom também. Está certo, meu querido. Não dá para casar. Casamos. Flertamos. E divorciamos. Pronto. É o casamento relâmpago. O que é isso? Balzinho do lado da fogueira. White Hair Talisman. É o talisman do cabelo branco. Na versão do Dark Souls normal. Esse White Hair Talisman. Ele tem um grande poder de ser o único talisman que solta piromancias. Olha aqui. Isso mesmo. Pode conjurar milagres, piromancias, hexes, milagres dark e piromancias dark também. Que legal. Está de parabéns. Mouldering Lake. Belo local. Ali eu já estou vendo que tem um bicho. Tome bicho. Está muito boa essa arma. Olha, um balzinho. Que barulheira. A minhoca. Espera aí. Adiantaram essa minhoca? Essa minhoca não era para estar aí no meio, não. This is not a mimic. Oh my god. Smouldering Blade. A lâmina ardente. Deve ser isso a tradução. A habilidade Smouldering Flame. Vou colocar para ver como é que fica. Que bonito, hein. No modo de convergência também tem uma versão dessa arma. Ela parece tipo a espada do Gael, só que bem menor. E com os efeitos ali de fogo. Parece aquela arma da armadura possuída do Dark Souls 2 também. Meio que uma misturinha. Então digo bora. Atacador de flecha está atacando flecha. São flechas automáticas. Red Bug Pallet. Rusted Coin. Bom também. Vamos lá falar com horas. Lagartinho, lagartinho. Volte aqui. Muitos Lizard Hides. Que eu já vou usar tudo que eu tenho. Uns quatro. Ganhar 40 mil almas. Sempre bom pegar os lagartinhos pelos pelos do cabelo. Rei Horace. Essa área parece que está um pouquinho maior. Sempre foi assim. Não sei. Moss Fruit. Horácio. The Hushed. Então toma essa. E mais essa. E mais essa. É muito simples. Leveling Shield. Escudo de Leveling. Triste Titanite. Grande Charge. Boa. O escudo de Leveling é um dos meus preferidos. Vamos ver o Power Up dele. Efeito. Aumenta magia, fogo, raio e dark absorção em 5%. Algum baú aí que vocês sabem que eu deixei para trás. Vão deixando nos comentários. Porque eu estou anotando tudo. Não se preocupe que depois eu vou voltar nessas áreas aí que vocês estão comentando. Para poder fazer a limpa. Aí eu faço um compiladão. Com tudo que eu deixei para trás. Bom, vou tentar ir lá para o fundo. Ver se eu consigo chegar lá. Que isso? Tem duas minhocas. Será que dá para usar as flechas para matar as minhocas? Deve dar. Ficar nessa posição aqui que deve dar certo. Pelo jeito está pegando nela. Ae. Consegui matar uma minhoca. Physician Ring. Aqui. Aumenta a vitalidade. Seis de vitalidade. Está ótimo. Eu estou tomando muita porrada aqui das flechas. Está bem difícil. E aí fica a dúvida. Será que eu ganho mais coisas matando as outras minhocas? Vou tentar matar as outras minhocas. Ae. Ae. Matei a outra minhocas. Undead Bone Charge. Ae. Undead Bone Charge. Muito belo. Eu vou pegar uma minhoca por vez. Porque está muito difícil. Estou perdendo muito HP. Bom, vou tentar pegar a minhoca do meio agora. O cara está vivo ali. O arqueiro. Tomara que ele não me veja. Ae. Minhoca do meio. Pelo jeito elas estão um pouquinho nerfadinhas. Como tem muitas. Ela não pode estar tão forte assim. Senão é um caso extremamente injusto. E aí você aí. Pode ir Brina. Pô, mas está difícil mesmo essa área, viu? Não é por nada não. Tomei um jogo de corpo da minhoca. Morreu. Até que enfim consegui matar essa minhoca. É. A foice de ossos. Pô, essa arma é muito clássica. É a arma, se não me engano, que pega com a alma do Skeleton Lord. Lá do Dark Souls 2. Aqui. Bones Scythe. Bonita demais. Ou não. Bom, pode não ser, tá? Posso estar errado. Mas eu sei que deu tudo certo. Pela minha contagem até agora. Três minhocas existentes nesse lago ardente. E já consegui destruir. Um murinho. Hidden Blessing. Essa está escondida mesmo, hein? Eu vou lá para o cantão. Quem está lá em cima? É o demonial. Grande Stray Demon. Estão chegando no fundinho. Um semi-baú. Um pouco suspeito. É. Suspeitei desde o princípio. Ixi. Cadê o Mímico com as flechas? Bom, acabei usando o poder das flechas de novo. Smelter Hammer. Me parece... Que é a coxinha do Dark Souls 2 mesmo. Que pega dos mobezinhos que ficam na segunda DLC. Da DLC de fogo, né? Aqueles gigantes que ficam em volta da arena do... Fumic Knight. Estou de 60 de força para usar. E ela pesa 26. Ô, louco! Para vocês terem uma ideia, o outro martelo do Kirk Hammer pesa 15. Ela pesa 26. Sem condições. Só tem vitalidade de mais de mil. Vamos prosseguindo. Muito legal o loot dessa área. Está combinando demais. Acho que não deixei nada para trás. E ali os cuspidores de fogo parece que tem vida. Eles estão realmente protegendo a arena. Não são estátuas, não. Sieg Brawl. Cinco Sieg Brawls. E a fogueira está no mesmo lugar. Que bom. Acender a fogueira. E eu poderia tentar ir para o chefe mesmo. Dá para sumorar o Tzorig, se eu quiser. E aí? Vou sumorar o Tzorig. Para ele me ajudar. Nesta tarefa de derrotar o pessoal que está fora da arena, principalmente. Provavelmente eles vão ter o mesmo ataque. Do pessoal lá do Dark Souls 1. Tacar o foguinho para frente. Se bem que aqui no Dark Souls 3, eles também existem. E fazem isso também. Para não andar errado. Não vai me acertar não. Não vai me acertar não. Não para o Master. Calservant. Eigor. Chega ali com seu machadinho. Ele veio do nada. Não vi ele invadindo não. Mas ele é bem fraquinho. O que que eu ganhei? Eu cortei o que que eu ganhei. Acabei não vendo. E dá para invocar também, se eu quiser. Cúculos do Grande Pátano. Invoca ou não invoca? Vou invocar só o Tzorig. Vamos lá, Tzorig. Demorou. Colocar algum outro buff de arma. Vamos ver algum legal. Sangramento? Não. Human Pine Resin. Tô ligado que a fraqueza desse demonião é Dark. Então vamos lá. Ou de Demon King. Chegou. Chegou só a hora. Tá vindo ali com seus movimentos capriciosos. Mas me parece que estamos em muita vantagem. Tá bem de boa luta. Começou a fazer um chamamento de meteoros. Conseguiu. Tacou no Tzorig. Tacacucre. Ver se ele sangra. Sangrou. E derrotado. Já morreu. Tá aí. Eu de Demon King para Sabóia. Menos o Chefófonis. O Chefófonis. Destruímo ele. Foi muito tranquilo. Foi muito de boa. Rapaz. Deu nem para o cheiro. Vou ver o que tem aqui. Na arena. Se tem algum baúzinho. Semi secreto. Não tem nada mesmo na arena. Então vou dar aquela voltada para Firelink Shrine. Para dar uma upada no personagem. Reparei que eu tinha esquecido de mostrar para vocês como é que é o estilo do Smelter Hammer. Tamanho da criança. Você é louco. Olha só. O movimento dele. É de martelo grande mesmo. Ataque forte é desse jeito. E. A skill é muito rápida para um martelo grande. Deve ficar com potencial de dano totalmente excelente. Demais. Só que precisa de muita força para usar. 60 de força. Complicado. Mas vamos dar aquela upada. Que eu falei para vocês que eu ia fazer. Colocar mais 2 de força. Certinho. Acho que eu vou finalizar o Laguardente com a Meat Cleaver. Aí depois eu já troco. Para a gente ter bastante variedade de armas. Nesse detonado. Então eu vou deixar ela no mais 4 mesmo. Porque está dando conta da área. É a próxima. Eu uso as Large Titanity Charge. Para deixar no mais 6. Já para ir para a Erit Hill do Vale Boreal. Demorou pessoal. Próximo episódio Laguardente. E vou finalizar o Laguardente. A parte que está faltando. Beleza? Então é isso. Forte abraço. Até a próxima. Falou. E tchau.